Sonhar com vida, conviver, conviver, conviver em tudo com você, criativa. Eliseu chegando por aqui recebendo o carinho do público, eleito para mais um pleito à frente do Legislativo Municipal e fala naturalmente com relação à sensação dessa diplomação, mais uma diplomação, a cada diploma um sentimento diferente. Uma luta grande, com certeza. A cada diploma uma sensação diferente? Então rapaz, pela quinta vez depois de um retorno maravilhoso, estou muito feliz, obrigado à família margosense, ao povo da minha terra. Eu já sei que eu tenho uma obrigação maior, obrigação maior com a população diante da responsabilidade que passa para a gente. Quero parabenizar também a Criativa Online, justamente por esse trabalho, essa divulgação é essencial para o político também desenvolver suas funções. A Margoza está de parabéns hoje com o número de vereadores retomando as 13 cadeiras e a gente percebe-se da vontade da União, da Câmara Legislativa, trabalhar em conjunto com o Executivo Municipal para que nós possamos fazer um bom trabalho pela nossa cidade. Renovou em nomes e também em experiência, porque você está voltando a casa. É, com certeza. É cinco vezes eleito vereador, ninguém está eleito cinco vezes por acaso. A gente só consegue esse objetivo quando a gente trabalha em pró da população. E assim, eu fui correspondido por mais uma vez, e esse mandato é desta linda população, simples e boa, que não me deixou de fora desse grande pleito. Obrigado pela atenção. Muito obrigado a vocês da Criativa Online e parabéns pelo trabalho. Sonhar com vida, com viver, com viver, com viver em tudo com você. Criativa.